A Bandizib no sábado, o primeiro programa da etapa final do Chef Show. A grande decisão foi gravada aqui em Salvador, na cozinha do Senac Casa do Comércio. Os oito participantes da grande final venceram as seletivas realizadas nos estados do Amazonas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Bahia Sergipe e Rio Grande do Norte e Alagoas. O programa é o primeiro reality de culinária realizado no Norte e Nordeste, voltado para as características e o protagonismo da gastronomia de cada estado das regiões. Fernanda garantiu a vaga na final após vencer a seletiva no Amazonas. Única mulher entre os finalistas, a empolgação é ainda maior. Estou fazendo um pirado com o de casaco, um molde do Tucumã. O molde do Tucumã fui eu que fiz e eu espero que os jurados entendam o sabor do Norte. Após vencer a edição conjunta entre os estados da Bahia e Sergipe, Victor sabe o que oferecer para os jurados. Agora é mostrar um pouquinho mais do que a Bahia representa em termos de temperos, um tempero bem característico, que é o Dendê, mas trazendo um lado contemporâneo no prato também. Todos os pratos foram provados e avaliados por cinco renomados chefes de cozinha de várias partes do Norte e do Nordeste. Além do título de Chef Show Norte e Nordeste, o campeão vai ganhar uma viagem para conhecer os estúdios Band em São Paulo, onde vai reproduzir o prato da final em um dos programas da grade da emissora. A Band sai na frente mais uma vez com essa iniciativa de trazer o Nordeste, de valorizar essa culinária regional, que é muito maravilhosa, que é conhecida mundialmente, que é uma característica de Brasil também, né? E do Norte também com o Amazonas. Então eu acho que vai ser maravilhoso e eu acho que o campeão ou a campeã vai ser assim, vai começar aqui uma nova história na vida dessa pessoa, com certeza.